atenção às circunstâncias que permearam a juntar dos autos do acordo de colaboração premiada de Antônio Palosso. Em primeiro lugar, verifique-se que quando o referido acordo foi juntado aos autos da ação penal referida, a fase de instrução processual já havia sido encerrada, o que sugere que os termos do referido acordo sequer estariam aptos a fundamentar a prolação da sentença. Em segundo lugar, verifique-se que o acordo foi juntado aos autos da ação penal cerca de três meses após a decisão judicial que o homologaram. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar um verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Ressalta-se que ato contínuo a juntar dos termos do acordo foi determinado o imediato levantamento de seu sigilo, com a clara finalidade de que fosse dada a publicidade as imputações dirigidas ao réu, sem que as circunstâncias narradas no acordo fossem relevantes para a ação penal em andamento, já que, como dito, a fase de instrução processual já havia se encerrado. Em terceiro lugar, chama ainda a atenção o fato de que tanto a juntar do acordo aos autos quanto o levantamento do seu sigilo teria ocorrido por iniciativa do próprio juiz, isto é, sem qualquer provocação do algo acusatório. Essas circunstâncias, quando examinadas de forma holística, são vetores possivelmente indicativos da quebra da imparcialidade por parte do magistrado. Matéria essa que se encontra pendente de apreciação no âmbito do habeas corpus 164-493 da relatoria do ministro Edson Fachin. Para além dos efeitos deste ato, no bojo das práticas possivelmente configuradoras da quebra de imparcialidade do magistrado, sob o prisma da avaliação estrita da licitude da juntada do acordo aos autos da ação penal, contudo resta claro que as circunstâncias que permeiam a juntada do acordo de colaboração de António Palocci, no sexto dia anterior à realização do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, não deixam dúvidas de que o ato judicial encontra-se acoemado de grave, irreparável ilicitude.